Fátima percebeu o aumento no preço de alguns alimentos em relação às últimas compras que fez. Em duas semanas, o leite, por exemplo, teve uma alta de 35%. Eu achei um absurdo, né? Porque tu sabe, as coisas só aumentam, aumentam, e o salário diminui, diminui. Os efeitos da greve dos caminhoneiros ainda estão pesando no bolso do consumidor. As indústrias têm encontrado dificuldades nas ofertas e demandas dos produtos. Em relação ao leite, a gente se depara com um problema de oferta e demanda, né? Algumas questões relacionadas, como por exemplo, a exportação da própria carne bovina para outros países, isso também já diminui uma questão de oferta aqui interna para o país, né? E agravado a isso, tem as crises que nós passamos aí recentemente em relação à greve dos caminhoneiros, e isso tudo pode influenciar e acarretar uma questão, um problema de oferta do produto, né? Do leite. E aí isso também vai impactar diretamente no preço do produto. Para este meteorologista, o fenômeno El Nino tem atrapalhado a distribuição de chuvas por todo o país, afetando a pastagem e, consequentemente, a produção agropecuária. O fenômeno El Nino, ele é um fenômeno fantasma. Ele aparece no Oceano Pacífico, principalmente nessa faixa que dá cobertura à nossa região, aquecendo as águas do Pacífico. E aí impede a passagem, a formação das nuvens para a nossa região. Evidentemente, ele interfere no sentido de que, não tendo formação de nuvem, não vai ter chuva. E se não tem chuva, evidentemente, não vai ter pasto. E enquanto o El Nino não passa e os preços dos alimentos não diminuem, a alternativa que Fátima encontrou foi fazer uma dieta. Fazer uma dietinha forçada e perder uns 2, 3 quilos, sem querer, mas é o jeito. Apesar de eu gostar do meu jeitinho assim, mas vou ter que emagrecer.